Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária por videoconferência dos trabalhos da sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Peço por gentileza ao nobre vereador Valmir Dionísio a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso conforme a resolução 83 de 2003. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores e ao público que nos assiste. Trecho bíblico. É melhor ter pouco e obedecer ao Senhor do que possuir as grandes riquezas dos homens maus, porque a força dos maus será quebrada, mas o Senhor sustentará os justos com a sua força. O Senhor observa passo a passo a vida dos íntegros de coração e prepara para eles uma recompensa eterna. Salmo 37, versículos 16 a 18. Oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra e como no céu. O Pai Nosso, Pai Nosso, de cada dia e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu é o poder e agora é para sempre. Amém. Peço ao primeiro secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Gordinho da Farmácia. Presente Camarguinho, presente. Professora Dedé. Presente Chico Panela Chico Panela Vereador Timba Presente, a força das novas ideias Bigode Presente Nilson Pavão Presente Reinaldo da Cremos Presente Presente Roque Vinícius Presente Sargento Valmir Presente Vinícius Simili Presente Chico Panela André Borracha Presente André Borracha presente, Chico Panela, acho que caiu a conexão dele. Ele voltou Chico Panela Chico Panela Presente Obrigada Camargo. Havendo o coro regimental, a presidência invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Em votação, a ata número 35 da 32ª Sessão Ordinária Virtual, realizada no dia 21 de setembro de 2020. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata número 35 permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovação da ata número 35 da 32ª Sessão Ordinária Virtual, realizada no dia 21 de setembro de 2020, por unanimidade. Determina o primeiro secretário, a leitura da matéria do expediente, conforme o artigo 136 do Regimento Interno. Leitura do expediente da 33ª Sessão Ordinária, de 28 de setembro de 2020. Decreto 8.247, barra 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% aos servidores municipais da Secretaria da Saúde, Covid-19, coronavírus e da outras providências. Decreto 8.248, barra 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 100 mil. Decreto 8.249, barra 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 671.994,75. Decreto 8.250, barra 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 470 mil. Algum microfone aberto e dando uma interferência danada. Decreto 8.251, barra 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 16 mil. Decreto 8.252, barra 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 489 mil, R$ 65,06. Oficio Contabilidade nº 22, barra 2020, do Poder Executivo, encaminha a copa de os balancetes das receitas e despesas referentes ao mês de agosto de 2020. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 28 de setembro de 2020. Lido, senhora presidente. Obrigada, Camargo. Fim da comunicação das matérias. Em cumprimento à resolução nº 219 de 2020, passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores, pelo tempo de 40 minutos, elaborando-se uma lista com inscrição prévia dos vereadores. Os vereadores e oradores terão um prazo de cinco minutos, improrrogáveis, para fazerem o uso da palavra, não podendo este ser interrompido ou aparteado. No mesmo prazo, poderão ser discutidos e deliberados os requerimentos e indicações, conforme disposto no artigo 2º, parágrafo 6º, da mencionada resolução. No momento, eu vou elaborar a lista de inscrição para o uso da palavra, começando pelo vereador Luiz Remo Conti. Ecrino, presidente. Nilson Pavão. Não quer falar. Reinaldo Anacleto. Reclino. Roque Vinícius. Sim, senhora presidente. Valmir Dionísio. Positivo e operante. Vinícius Simili. Sim. Alexandre. Sim. Ah. André. Ah, o quê? Eu declino, presidente. Binato. Sim. Célio. Sim, presidente. Sim. Claudecir. Não. Eduardo. Declino, senhora presidente. Professora Dedé, fará uso da palavra. Finalizamos aqui os oito vereadores que farão o uso, então, desse momento, né? Iniciando, então, pelo vereador Nilson Pavão. Bom, o que eu tenho para falar, nós estamos na acumulação da semana do idoso. Nós temos várias atividade. Nós temos várias atividades. A comunidade, da comunidade, da, do, do, dos idosos. Então, o tempo para falar, é isso, que é uma semana de festas dos idosos, aqueles velhinhos que estão velhos demais, muito velhos dos idosos, fazendo ficar triste, igualmente, e sempre, sempre, tem que ter uma festinha de alegria para os idosos, para os idosos ficarem alegres, contentes, mas, então, tem essa festa para os idosos. Vai ter um baile para os idosos, então, vai ser semana inteira de festa, de festa, semana inteira, cada dia uma coisa, semana inteira, lá de festa, que vai ter para os idosos. E agradeço muito a diretora do lado velho, a dona Cristina, com a Carol, com como estão fazendo um trabalho aqui muito maravilhoso, com um trabalho dingue, um trabalho bonito. O que tem para dizer, eu agradeço muito a dona Carol, o senhor Arthur, a Carol, a dona Cristina, eu agradeço demais que ela está dando essa festinha para os idosos, para os idosos, curtir e divertir. Então, eu penso, Deus ajude ela, saúde, primeiramente, saúde, que nunca é de faltar uma festinha para os idosos, para divertir. Isso que eu tenho que dizer para vocês é isso aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Pavão. Agora, o vereador Roque Vinícius. Senhora Presidente, boa noite, demais vereadores, todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicações. Nesta oportunidade, eu formalizei algumas indicações sobre reivindicações que temos feitos nas últimas sessões, utilizando esse espaço de tempo que nós temos, e nada mais é do que solicitações dos cidadãos, dos munícipes, das nossas cidades, e nós retransmitimos em forma de indicação ou reivindicação ao Poder Executivo Municipal. Fiz uma indicação, a indicação número 80 de 2020, a qual solicita o recapeamento asfáltico, ou pelo menos uma operação tapa-buraco, ali no Parque Universitário. Fui procurado por alguns moradores, algumas pessoas que residem ali naquele lugar local, e disseram que existem muitos buracos ali no Parque Universitário, principalmente na Rua José Jorge Rodrigues. Então, eu estou fazendo uma indicação para que o Poder Executivo, através da sua Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços, possa dar uma atenção especial ao nosso Parque Universitário. Também, a indicação 81, que, mais uma vez, nós sabemos que o cemitério municipal está passando por uma ampla reforma, digna do seu merecimento, reforma que se fazia necessária, e dentro desta reforma, um novo modelo de aterrar os nossos entes queridos, que será apenas com grama. Eu, particularmente, eu acho que fica bem menos poluído, isso é uma opinião pessoal minha, mas eu faço a solicitação, já que o cemitério está passando por uma reforma, está ampliando de uma forma muito considerável nos últimos anos. Isso fez com que o cemitério ficasse muito próximo das residências ali, às margens da linha ferra, fazendo com que, com essa ventania, levasse folhas, galhos e, principalmente, flores, às residências ali nas proximidades. Então, eu faço a solicitação para uma indicação para que o Poder Executivo possa incluir nesta reforma a construção de um muro às margens da linha férrea para inibir essas situações. Isso também trará mais segurança para aqueles moradores, evitará que animais peçonhentos também vá até essas residências. Então, tem uma série de vantagens na construção desse muro, e o passo de uma forma por indicação. Ainda se tratando das linhas férreas, no decorrer desse mandato, nós discutimos imensamente sobre o problema das margens da linha ferra em toda a sua extensão, que cruza a nossa cidade. Sabemos também das nossas limitações, já que necessita de uma autorização para algumas melhorias a serem realizadas as margens da linha ferra pela empresa Humo, que é a concessionária das linhas ferras. Mas nós fazemos, mais uma vez, esta solicitação que o Poder Executivo possa estudar e instalar uma ciclovia às margens da nossa linha ferra. Veja que, ali na construção do velório do Complexo Prudenciano, está tendo uma ampla reforma ali no velório. E, nas proximidades ali, eles fizeram uma ampla limpeza, jogaram pedras ali e deu uma outra vista. Então, nós estamos fazendo uma indicação, uma solicitação ao Poder Executivo da possibilidade de se construir uma ciclovia em toda a extensão das linhas férreas da nossa cidade. Isso servirá como um canal, como uma via de transporte, principalmente aos ciclistas que trabalham no Parque Industrial, que trabalham na região central, já que cruza toda a cidade. A linha ferra pega lá desde o bairro Novo, do bairro Colinas, até próximo ali, até a próxima Raposo Tavares. Então, veja que cruza toda a nossa cidade. E uma linha ferra, melhor dizendo, uma ciclovia sendo construída, as margens da linha ferra, além de trazer uma melhor paisagem na extensão da nossa cidade, trará uma melhoria de conservação. Então, eu penso que não há muito investimento a ser realizado em comparação aos benefícios que trará para toda a nossa cidade. Ainda não sei se eu tenho tempo, mas foi divulgado na nossa cidade, pelos meios de comunicação esta semana, sobre o NAR. Infelizmente, o tempo foi já ultrapassado. Com a palavra agora, o vereador Valmir Dionísio. Senhora Presidente, colegas vereadores, o público nos assiste. Vereador Roque Vinícius, muito bem lembrado, essa pauta aí da ciclovia, ou a pauta da... Ela sempre vem. Lembro que, na época do Ricardo Pinheiro, foram vários pedidos que eu fiz, e na época agora também do Zé Fernandes. Mas, pelo que eu andei estudando, Roque, a dificuldade maior é por conta que isso ainda pertence à empresa Rodovia Arrumo, que é a logística. Então, não sabemos se eles vão, daqui a um ano, dois ou três, retomar ou não a atividade. Então, isso tem que preceder de uma autorização da Arrumo para a Prefeitura poder fazer esse trabalho aí, que o senhor falou, que seria de grande importância, ou até mais, né? Poderia se transformar em uma grande avenida e jogar a linha por fora da cidade. Mas vamos lá. Eu apresentei aqui uma indicação para uma limpeza lá na rua Comendador José Zilo, encaminhei algumas fotos também. A rua Comendador José Zilo é aquela que sai atrás, lá perto da Igreja Redonda, e acumulou uma grande quantidade de terra no meio da rua e o mato cresceu. Então, a rua precisa de uma borra, de uma faxina lá. Também estou pedindo informações do Poder Executivo quanto à relação do estoque da cozinha piloto. Caminhar para a Casa de Leis, um relatório circunstanciado com todo o estoque. E, especificamente, no caso das carnes, né? Mandar a cópia das notas fiscais da entrada com a data de validade das mesas. E, no período da pandemia, quais foram as atividades da cozinha piloto e qual o destino dos alimentos, que tem a validade vencida. A gente sabe que foi... Teve início aí a distribuição da carne pela Secretaria da Educação. É aquele ditado que é válido sempre, antes tarde do que nunca, né? Requer informações também do Poder Executivo com relação ao convênio do Governo Estadual. A respeito daquela... Projeto que foi aprovado na semana passada, como eu disse que iria fazer, então, eu estou fazendo aqui, cobrando se o convênio já foi publicado no Diário Oficial, encaminhar cópia e também encaminhar cópia da minuta do convênio e a data de início das obras e o serviço de recuperação asfáltica nos locais mencionados, na Avenida Getúlio Vargas e na Avenida Bíblio Vargas de Sousa, que vão ser realizados por mão de obra própria. Embora o vereador tenha adiantado que vai ter licitação, mas eu gostaria de ter a resposta por escrito. E também fiz um requerimento pedindo informações sobre o material usado no Hospital de Campanha. Com a desativação do Hospital de Campanha, qual foi o destino do material que sobrou lá, encaminhar para a Câmara uma relação completa de todos os materiais, móveis, medicamentos, aparelhos, imagem médica, roupa de cama, hidráulica, elétrica, enfim. Todo o material que estava lá no Hospital de Campanha, para onde foi? Porque, segundo a rede social, deu até confusão, deu até polícia lá, numa ocorrência que todo mundo querendo pegar um pouquinho do que sobrou lá dentro. E cabe ao prefeito e ao secretário da Saúde a distribuição desse material. Então, tem que mandar para a Câmara para a gente, como vereador, fiscalizador, saber o destino deste material. E, finalizando aqui, a resposta do requerimento que foi encaminhado, assinado a quatro mãos, a respeito da economia, do dinheiro com o projeto de lei que está tramitando na Câmara para não pagar o Assispref. A resposta está no site, algum vereador quiser ter ela na íntegra, ela já está no site, mas o prefeito afirma que não haverá economia, porque os valores devidos, seis milhões, deverão ser repassados ao Instituto, mensalmente, conforme o projeto de lei. E os recursos suspensos, referente ao espaço de tempo, serão restituídos com juros e correção monetária, conforme determina a Lei 173. e também as receitas previstas no orçamento, não se concretizaram em sua totalidade, embora elaborado de forma equilibrada, receita e despesa, e mesmo com o comprometimento da administração em reduzir as despesas, a queda de arrecadação gerada pela pandemia provocou em todo o país um desequilíbrio financeiro. Tá, mas, de acordo com o apurado no site de transparência, a CIS está bem melhor do que a situação em todo o país. Em a CIS, a receita e as despesas continuam muito bem equilibradas, em alguns setores, até superando a meta que tinha sido estabelecida. E ainda segundo o requerimento, Bom, também cessou o tempo. E agora tem a palavra o vereador Vinícius Simili. Boa noite, novos colegas vereadores, meu boa noite, público que nos acompanha, minha boa noite. Bom, gostaria de falar sobre a instalação dos aparelhos do primeiro playground adaptado na cidade de CIS, para o TudoBanhamene Positivo que fiz no orçamento no ano de 2018. E agora se concretizou. Eles foram instalados na sexta-feira, ainda não estão para uso, ainda há uma série de melhorias que precisam ser feitas, principalmente no piso ali do Parque Buracão, foi instalado no Parque Buracão com acesso pela rua André Perini. E ainda há uma série de adequações visando justamente a acessibilidade desses cadeirantes, dessas pessoas com mobilidade reduzida. Então, as crianças agora terão espaço de lazer, de entretenimento, que até então não tinha. O primeiro da região, nesses moldes. Então, a CIS sai na frente com esse primeiro playground adaptado para essas crianças, para os adultos, enfim. Por outro lado, é inegável a tristeza na tarde de ontem. Alguns marmanjos desocupados de maneira equivocada usaram os aparelhos e alguns deles já foram danificados. Existia toda uma fita zebrada para a não utilização dos aparelhos. Existia todo um trabalho para que não fosse utilizado e a população, alguns membros desocupados em ato de vandalismo utilizaram alguns aparelhos de forma equivocada e já sofreram danos aos aparelhos. Isso é inadmissível, entristece. Nada que o adulto pode utilizar, as pessoas podem utilizar, mas que utilize de maneira herdeira, de maneira como o aparelho foi estabelecido no seu uso, para que ela possa depois, outras crianças possam usar. Mas o que se viu ali ontem na tarde de ontem, a polícia foi acionada, foi até o local, a PM fez o seu trabalho, mas infelizmente, quando a PM chegou, os vândalos já não estavam mais ali. Então, tem esse cenário triste, é uma conquista muito importante, para que até então não tinha nenhuma oportunidade de lazer, e alguns desocupados, marmanjos, estão utilizando, utilizando não, depredaram todo um aparelho ali que já sofreu dano. Então, a prefeitura precisa também monitorar melhor isso, a questão da guarda, a questão da atividade delegada, de como conduzir isso aí. Porque se deixar como está, os aparelhos não vão durar seis meses. Está claro isso. Então, há uma falta de educação de alguns vândalos, que não pode dizer nem de ser humano, alguns vândalos foram até lá, e já fizeram esse desserviço para a população. A pessoa pode utilizar, como eu disse, desde que limite, desde que obedeça para que o aparelho foi feito. A criança pode brincar, enfim. Mas que seja respeitada a origem, a finalidade do aparelho. Então, é inadmissível isso. Então, a prefeitura fica com o meu pedido para que pense em alguma alternativa contra a guarda, contra a atividade delegada, para que esses aparelhos consigam ter uma vida útil. A gente já percebeu que as academias ao olho livre, também algumas delas, sofrem com o vandalismo, e ali não foi diferente. Em uma noite, um aparelho já estragado, totalmente arrebentado, enfim, isso entristece, e a prefeitura precisa, o Poder Executivo precisa, urgente, pensar numa alternativa aí de como conduzir, de como fiscalizar esses atos. Espero que a prefeitura, caso queira, existe vídeo rodando na rede social aí, possa fazer um bolinho de ocorrência, e, de certa forma, cobrar dessas pessoas que estragaram algo tão bonito que foi instalado, e nem inaugurado foi, não era nem para ser utilizado na última sexta-feira, porque existia todo o isolamento, o portão que foi aberto, então, André Perini, estava fechado, abriram o portão do Parque Buracão sem ordem, enfim, foi uma cena lamentável, mas vamos acreditar que a prefeitura vai conseguir, junto com o secretário do Meio Ambiente, Fábio, conversei com ele, estava pensando em alguma alternativa, para minimizar isso aí, através do processo educativo, mostrando que pode ser utilizado, desde que utilize o aparelho, da sua finalidade. Presidente, agradeço o tempo aí, e espero que a população entenda que esse espaço é de interação entre as crianças com mobilidade reduzida, com os adultos com mobilidade reduzida, e a população como um todo. É para todo mundo usar, que tenham cautela, tenham respeito, porque é um bem público e todo mundo precisa acusar lá pelo bem público. Obrigado. Você tem razão, Vinícius, um projeto de uma grandeza, tão bacana mesmo, de inclusão social, de inclusão desses que têm suas limitações, e o Parque foi vítima de vandalismo, é de entristecer. Pela ordem, senhor presidente. Roque. Roque. Para não perder o raciocínio, vereador Simile, eu acho que é de fundamental importância, considerando o grande fluxo de pessoas que tem no Parque Buracão, considerando o patrimônio que tem também no Parque Buracão, que a Prefeitura, o Poder Executivo, também utiliza dessas câmaras de segurança nesses locais. por isso servirá tanto como um fator inibidor a esses vândalos, como também como meio de prova. Então, eu acho que é uma ferramenta que não pode ser dispensada, e já que nós temos aí um grande projeto na nossa cidade, estão sendo instaladas inúmeras câmaras, Então, eu acho de fundamental importância que também se instale no nosso Parque Buracão. A palavra agora, o vereador Alexandre Cobra. Olá, boa noite, boa noite a todos os colegas vereadores. Eu cumprimento a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Bom, dizer que hoje estive acompanhando a operação de asfalto, asfalto para todos, que segue aí promovendo uma transformação no nosso município. Hoje estive aqui no Jardim Monte Carlo, aqui acompanhando, parabéns aí a toda a equipe aí, a Prefeitura que está realizando aqui, e aí a gente segue aí acompanhando aí todos os trabalhos de recapeamento no município. Eu gostaria de falar também sobre o projeto, um projeto inovador que nós estamos trazendo para o município de Assis, que é o projeto Cidade Empreendedora, em parceria com o SEBRAE. Como eu já disse outras vezes, Assis é uma das poucas cidades do Brasil, do estado de São Paulo, que aderiu ao programa Cidade Empreendedora, esse ano, por conta da pandemia, nós tivemos algumas ações, não pôde ser realizada, como o Empretec, o Empreenda, alguns programas presenciais, jovens empreendedores, primeiros passos. Mas, tem alguns cursos que estão sendo programados para acontecer até o final do ano. Um específico voltado para a área de beleza, um programa voltado para o comércio, mais especificamente da área de vestuário e moda, e um projeto voltado para o agronegócio. Então, esses três projetos, o agronegócio será presencial, e o projeto do comércio e de moda serão projetos virtuais. São projetos de duração, de longa duração, vamos dizer assim, ou média duração, de 45 dias. É um programa muito parrudo, é um programa bem transformador, vamos dizer assim. E nós estamos programando aí para, então, para que o ano que vem a gente consiga, se Deus quiser, aplicar todos os projetos no município de Assis. Mas, este ano, nós teremos essas três linhas do programa Cidade Empreendedora, que vai promover aí esses cursos, nesses três segmentos, que é gratuito, gratuito para a população. Em breve estará disponível o link, a gente vai fazer uma divulgação aí no município de Assis, para aqueles que tiverem interesse em fazer o curso. Então, a população aí, então, fique ligadinho aí nos meios de comunicação, para poder considerar sendo divulgado aí o link e como que o SEBRAE estará fazendo todo o desenrolar e toda a organização dos cursos. Então, essas aqui são as minhas colocações. Obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. Agora, com a palavra, o vereador Carlos Binato. Obrigado. Presidente Dedé, em seu nome, eu cumprimento a todos os vereadores, no qual temos que passar algumas informações. Comunicação e liberação de recursos. Atendendo ao dispositivo do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos vossa senhoria, para conhecimento de providências cabíveis, a liberação de recursos financeiros, em 16 de março de 2020, no valor de R$ 1.116.246,46, destinados a esse município, referente à parcela de contrato de financiamento de número 50, 28, 59, 14, barra 2018, assinado em 11 de março de 2018, no âmbito do programa FINISA, modalidade FINISA, despesa de capital. Então, o município de Assis recebeu, dia 16 do 9, um recurso de R$ 1.116.000,00. E também vendo no meu e-mail agora à noite, foi disponibilizado mais R$ 764.878,00, no dia 28 do 9, praticamente no dia de hoje, totalizando R$ 1.881.124,00. Dinheiro esse, que a gente vai ter que entrar com o inquirimento, para saber a que se destina, porque se nós tínhamos R$ 10 milhões para asfalto, R$ 3 milhões para máquinas, R$ 2 milhões para o parque, a água da porca, basicamente a água da porca está interditada, segundo a notícia que a gente sabe aí para os jornais, que tem alguma coisa travando a obra lá. E também tem o fundo perdido do FINISA, do FINIS, de lado do governo, junto com a Secretaria da Justiça. Então, é uma coisa que a gente precisava entender para onde vai esse R$ 1.881.000,00. Recebendo também hoje, da Câmara dos Deputados, com relação ao exercício agosto de 2020, nós recebemos mais R$ 5.985.885,00, da portaria 1.666, de 1.07.2020, entre o dia 3 do 8 a 24 do 8, o COVID. Então, você vê, entrou de enfrentamento de emergência de saúde de importância de total desse mês de agosto. E na atenção básica da alta e média complexidade, mais R$ 1.880.000,00. Então, basicamente, só na saúde, entrou R$ 8.5 milhões de reais, só para você ter noção, que já entrou no ano R$ 29.900.000,00. Aí você começa a pegar todas as carteiras, Fundo Nacional de Assistência Social, entrou mais R$ 533.000,00, cidadania, mais R$ 11.000,00,00, desenvolvimento e educação, mais R$ 230.000,00, pecuária e abastecimento, cidadania, cidade, supervisão, um total de R$ 9.810.000,00,00, entrou para os cofres do município só no mês de agosto. Estou falando no mês de agosto ainda, que recebemos agora. Do Fundo de Participação do Município, nós já recebemos R$ 28.252.000,00,00. Só esse mês entrou R$ 2.900.000,00,00. totalizando aí na parte da transferência de minerais, retenção de fundo de petróleo, ITR, CID de Intervenção do Domínio Econômico, nós recebemos mais R$ 2.435.000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00. Estou totalizando, então, um total de R$ 23.000,00,00,00,00.00,00,00,00,00,00,00,00. relação ao repasse de CMS, o SMS desse ano com relação ao ano passado, nós só estamos com uma perca de 1,53. Nós arrecadamos já de CMS e transferência do Estado, 27 milhões, 0,27 mil, 0,85 reais, com uma perca de 1,53 de janeiro a setembro, em relação a 19. E o IPVA, em relação a 19, nós estamos com uma crescente de 2,06%, totalizando 18 milhões, 392 mil, 0,664. Então, observando tudo isso na sua resposta que você recebeu, nós temos que requerer informações junto à prefeitura, porque não bate. Se você pegar no previsionado, eles falam em CMS, 50 milhões e 500 mil por ano. O ano passado, o CMS do município de Assis foi 39 milhões e 700. Como é que subiu para 500, 50 milhões e 500? Onde há antes que tem um caixa aí para subir 22% no ICMS? Essa projeção foi errada. Você pega o IPVA, 23 milhões para a provisão e nós recebemos, o ano passado, 20 milhão e 878 mil. E já recebemos 18 esse ano, 18, 392 até agosto. Então, alguma coisa na sua resposta não bate. Eu acho que tem que fazer um levantamento de requerimento, porque ao mesmo tempo que ele coloca e tem 120 milhões e 500 mil de orçamento previsto e 67 arrecadado, contra 72 do mês de janeiro a julho, não bate a informação, porque ele, a conta, você tem que fazer por sete meses. Divide por dois e multiplica por sete. A diferença que ele fala que é quatro, duzentos, dá dois e trezentos. Se você pensar que nós recebemos 11 milhão, 053 mil de auxílio financeiro, que veio para os municípios através da PLP 39-0 de 2020, PLP 39-20, basicamente, veio 11 milhão para o município de reembolso para perda de auxílio. Como que nós estamos sem caixa, então? É má administração, é má gestão, é isso que está acontecendo hoje na Prefeitura Municipal de Assis. Está faltando informação correta. É isso que nós precisamos buscar informação, mas com informação real de papel, porque os meus números é do CFAZ, da Secretaria do Estado de São Paulo, onde transmite a transferência de crédito, tanto do CMS como do PVA. Agora, por que que não bate a informação que tem da Prefeitura com a relação à CFAZ? Alguma coisa tem que ser revista. Então, na minha opinião, Valmir, eu sei que é o ofício do senhor, assinamos junto o requerimento, porém, entendo que tem muitos... também terminou o tempo, e fará o uso da palavra o vereador Célio Diniz. Boa noite, professora Dedé, boa noite, demais vereadores, boa noite, as pessoas que nos acompanham. Bom, eu separei alguns assuntos que eu entendo pertinente para a nossa população. Primeiro, eu queria falar do Renove, o Refis, vários nomes foram dados ao longo do tempo, quando o projeto foi para a Câmara. Eu tenho sido procurado constantemente por várias pessoas, dizendo que fizeram o Renove e não conseguiram cumprir os parcelamentos em razão da pandemia do coronavírus. E aí, as pessoas também, algumas pessoas receberam notificações e foram até a Prefeitura para tentar fazer um parcelamento, e elas esbarram, novamente, no juro, na correção, e também nos honorários dos advogados. A gente sabe que a questão do honorário é uma questão, só tudo da OAB, eu não vou entrar nesse mérito, mas gostaria de solicitar, realmente, ao prefeito, pensar-se, talvez, um novo projeto, de suspender esses parcelamentos que foram feitos para quem, nesse período da pandemia, não conseguiu honrar, né, porque as pessoas fizeram seus parcelamentos e não conseguiram por causa de perder o emprego, porque ficou numa situação difícil. A gente tem visto, inclusive, financiadoras que estão suspendendo o pagamento das parcelas mensais, jogando isso lá para o ano que vem, né, pessoas que não têm condição de pagar, tanto que fosse estudado alguma forma, para que as pessoas que fizeram o Renove, o Refis, ou que eventualmente não tenham condição de pagar o IPTU, o ISS, que se pense em alguma coisa para jogar para o ano seguinte, para que as pessoas possam ter condição de pagar. Também, presidente, as pessoas sempre nos perguntam, que viram, né, uma matéria feita nos jornais aí da cidade, o recapiamento asfáltico da Água do Servinho, né, poxa, recapiar o bairro do Servinho, como é que faz para recapiar aqui o meu bairro rural? Pessoas do Matão, da Água do Pavão, do Baixadão, da Fortuna, e a gente sempre explica que é um recurso que veio de essa finalidade, e que, certamente, a Prefeitura, nós, vereadores, estaremos empenhados para tentar novos recursos que venham para a cidade para poder bem contemplar os bairros da zona rural. Contemplou-se a Água do Servinho, então, criou uma expectativa. A gente sabe que a Água do Matão, recentemente, semana passada, recebeu um cascalhamento novo, recebeu um piso novo, e isso vai ajudar bastante quem mora naquela região. Presidente, também as pessoas nos questionam sobre quando é que vai abrir o ecoparque, quando é que vai abrir o ecolago, porque, nesse final de semana, abriu-se o parque do buracão, com as devidas recomendações, as pessoas usando a máscara e tudo aquilo que exige os protocolos da saúde. Então, eu também acho que a Prefeitura poderia começar a pensar na abertura do ecoparque, do ecolago, reduzindo, talvez, o número da locação dos quiosques, reduzindo o número das pessoas que vão entrar, porque, agora, o calor começa a surgir nos próximos meses, nas próximas semanas, e a gente não tem área de lazer para a população. Então, eu acho que daria para pensar, realmente, em voltar a abrir o ecolago, o ecoparque, seguindo as orientações dos protocolos de saúde aí. Também, presidente, eu estava pensando esses dias, com relação àquela verba, aquele convênio que o município de Assis tem com o governo do estado, onde o governo do estado repassa, salvo engano, em torno de 300 mil reais, para a manutenção da frota escolar que traz as crianças da zona rural, que são alunos do estado, para estudar na cidade. O que é que, pensando, se nós, no passado, votamos a devolução desses recursos, esse ano, praticamente, esse dinheiro não foi usado. Então, se nós usássemos aí 300 mil reais, mais ou menos, multiplicasse por 12, ou por 10, nós teremos aí em torno de 3 milhões de reais. Perdão. E esse dinheiro, desculpa, presidente, esse dinheiro voltará para os crofas estaduais. Então, a possibilidade da educação, pensar aí, é, e viabilizar um caminho jurídico para que esse dinheiro ficasse no município. Então, resumidamente, eram essas as minhas considerações. Me preocupa bastante, porque são 3 milhões de reais, que está nas mãos do município hoje, né, que não vai ser usado, porque a frota não está sendo utilizada, ou seja, não gastou pneu, não gastou combustível, mas que se pensasse uma forma de ficar na cidade de Assis. Obrigado. Eu que agradeço, Célio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor Panela. Presidente, eu peço permissão, só para mim, fazer um comunicado. Ali é responsável do asilo lá em Osvelha, aí próximo à rodoviária. Eu ia fazer uma fala hoje, mas não chegou até mim, mas na próxima sessão, Cristina, eu creio que eu vou ser o primeiro, aí nós fazemos o combinão, tá bom? Muito obrigado, presidente. Imagina. Alguém mais que já falava? Pela ordem. Pela ordem, Carlos. É, só para completar a minha fala, o que eu estava dizendo, faltou informar. No fundo do... Informação do Portal Transparência da Prefeitura, no orçamento 2020, a previsão inicial e atualizada é R$ 299.277.000. Dividir isso em nove meses, que é o que nós temos de arrecadação, ele vai dar um total de R$ 224.458.000. E já recebemos, pelo Portal de Transparência, também de verbas recebidas, do 1º de janeiro a 28 de setembro, R$ 233.796.850.000. Então, nós já recebemos, além do valor, R$ 4.16.000,00 acima. Mesmo com perca de arrecadação de R$ 1.53.000,00, nós já recebemos R$ 4.16.000,00 no total do orçamento do município no período de 1 de janeiro a 28 de nove. Então, se pegar o mesmo período de dividir a proporcionalidade, nós estamos com superávamos de R$ 9.300.000,00. Então, esse dinheiro está economizado na informação do Portal Transparência. Então, por isso que eu digo, ó, volta a informação mais concisa. Não está correta a informação, o vereador Valmir, das suas informações recebidas na prestação que você solicitou. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Valdeci. Não, só passar para o vereador Célio e as pessoas que estão assistindo. Célio, abre domingo já, viu? Dia 3 vai abrir o Ecolago. Obrigada pela informação, Valdeci. Agora eu farei o uso da palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu apresentei um requerimento, o requerimento número 172, solicitando informações do Poder Executivo com relação ao Jardim Santa Amélia. Eu fui procurada por alguns moradores que têm até um sentimento, assim, de esquecimento, né? Sabemos que é um bairro importante, um bairro povoado e enumeraram alguns problemas que tem ali naquela localidade. O primeiro deles é a falta de placas em vias públicas, né? Trazendo transtornos a motoristas que precisam conhecer a localidade. Então, até chequei as ruas, já tem nomes, né? Já foram nomeadas essas ruas. O que não existe mais são as placas, né? E isso traz realmente transtorno à população daquele bairro. Uma segunda reclamação diz respeito à praça existente no Jardim Santa Amélia. É a praça, como vocês falaram, né? É importante no fator sociabilidade de idosos, as crianças que brincam, os jovens, mas uma praça sem bancos e especialmente sem iluminação vira, assim, o inverso, né? No lugar do lazer, do esporte, do entretenimento, se torna um lugar de vulnerabilidade social, né? Pode ser frequentada, né? Por pessoas que de repente traz algum risco, né? A população do bairro, né? A vulnerabilidade em relação à violência fica muito maior. E um terceiro item que também foi colocado aqui diz respeito à estrada que leva até o asilo, né? Que é de terra, trazendo uma imensidão de poeiras ou poeira para dentro das resistências do referido bairro. Então, pontuando aqui, os moradores do Jardim Santa Amélia pedem a instalação de placas denominativas aí nas vias públicas, pedem iluminação e banco e bancos na praça existente no bairro e pede ainda o pavimento, né? Da estrada até o asilo ou mesmo o cascalho, né? Que poderia solucionar esse problema da poeira. Então, levo essas reclamações ao executivo e solicito ainda a previsão para que esses serviços sejam realizados casos sejam possíveis. Torcemos, né? Para a possibilidade de viabilizar essas questões, esses problemas e quero saber também qual é o prazo, porque, como todos vocês sabem, nós somos cobrados. Cobram primeiro, né? Aí a solicitação, depois cobram também a execução. Então, hoje o meu assunto era o bairro Jardim Santa Amélia e aqui nós terminamos, né? Pela ordem, senhora presidente, o Roque. Pela ordem, Roque. A título de conhecimento, essa estrada municipal a qual a senhora fez o requerimento, que dá acesso até o asilo, uma parte dela já jogaram ali um pedrisco, alguma coisa, eu passei por ali nesse final de semana. Eu confesso que não sei dizer se chega até o asilo, tá? Mas, pelo menos, ali nas proximidades que fica na lateral da faculdade, foi jogado ali umas pedras. Mas, com certeza, o pó ali deve ser muito grande. Obrigada. Pois não? Terminou, Roque? Não. Eu gostaria ainda de aproveitar a oportunidade e fazer um esclarecimento pra população no que diz respeito ao NAR. Eu comecei a falar no meu tempo, mas não foi o suficiente. É porque eu ouvi muitas críticas. Pô, a prefeitura, a Santa Casa de Chavantes é que vai administrar o NAR. Então, eu quero esclarecer à população que o NAR é de responsabilidade do Estado de São Paulo, não é da prefeitura. O poder legislativo de Assis não tem nenhum poder sobre isso. É do Estado. E o Estado abriu uma licitação pra qual ONG ou qual instituição queria administrar o NAR. E foi vencida pela Santa Casa de Chavantes, tá? Obviamente, nós gostaríamos que fosse administrada pela FEMMA ou pela própria Santa Casa de Assis, assim como a Santa Casa de Assis administra o AME de Ourinhos, que isso é por meio de uma licitação, de uma concorrência pública e não existe nenhuma intervenção, seja política, seja por indicação. Obrigado, Sérgio. Bem, perfeito, bem, pertence aí a informação do Roque. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, sério. Eu só queria que o vereador Claudecir explicasse, que ele disse que abre domingo, agora não entendi direito. O que abre, Claudecir? Sábado. O Ecolago ou o Ecolago? Ecolago, sábado. Sábado, então, tem a reabertura do Ecolago. O Ecoparque não tem nada? Eu acho que vai abrir também. Tá, obrigado, presidente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Ecolago está certo. Roque, em relação ao seu complemento aí do meu requerimento, de fato, os moradores me falaram que colocaram umas pedras, mas que ainda não é suficiente para solucionar o problema da poeira, tá? Mas obrigada pela lembrança. E agora eu coloco em votação os requerimentos de números 170, 173, de autoria de diversos vereadores. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Todos os requerimentos foram votados favoravelmente. Fim do expediente. Peço, por gentileza, ao primeiro secretário, a verificação de presença para passarmos para a ordem do dia. Alexandre Cachorrão, presente. André Borracha, presente. Carlos Binato, presente. Célio Diniz, presente. Gordinho da Farmácia, presente. Camarguinho, presente. Professora Dedé, presente. Chico Panela, presente, Camarguinho. Timba, presente. A Força das Novas Ideias. Bigode, presente. Nilson Pavão, presente. Reinaldo da Cremos, presente. Roque Vinícius, presente. Sargento Valmir, presente. Vinícius Simili, presente. Obrigada, Camargo. Dando prosseguimento, então, à sessão, peço, mais uma vez, gentilmente, ao primeiro secretário, para proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 33ª Sessão Ordinária, de 28 de setembro de 2020. Projeto de lei 96-2020 do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 542 mil, junto ao orçamento de 2020. Câmara Municipal de Assis, 28 de setembro de 2020. Lido, senhora presidente. Obrigada. Em discussão, projeto de lei número 96 de 2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 542 mil, junto ao orçamento de 2020. Em discussão... Com a palavra o vereador Célio Diniz. Presidente Dedé, público que nos acompanha, demais vereadores, eu só queria esclarecer para a população que nos acompanha que alguém pode ver esse projeto e vai falar, poxa, mas a prefeitura vai doar dinheiro para a FEMA? Todas as vezes que nós temos um projeto, onde se pede a abertura de um crédito, as pessoas olham depois uma emenda, olham, às vezes, o projeto e falam, poxa, mas a prefeitura está doando dinheiro para a FEMA? Se a FEMA não é rica, a FEMA não tem esse orçamento próprio, existe sempre esse equívoco. Então, nós gostaríamos de esclarecer para a população apenas que a FEMA tem o seu orçamento, ela tem o seu orçamento que integra o orçamento do Executivo. Ou seja, ela é uma fundação municipal e o orçamento dela está incluído no orçamento do Executivo. Então, tudo aquilo que a FEMA vai fazer, ela precisa estar no orçamento do Executivo, precisa de uma autorização da Câmara Municipal para que ela possa, então, fazer os seus projetos. Nesse projeto, especificamente, a FEMA mandou, então, para a prefeitura, para o Poder Executivo, uma autorização para que ela possa abrir no crédito dela, na verba suplementar, suplementar um recurso que ela já tinha, de R$ 542 mil no orçamento de 2020. Ou seja, a FEMA tinha o seu orçamento fechado, não tinha esse recurso total no seu orçamento, então, ela manda para a prefeitura, a prefeitura nos autorize a abrir esse crédito de R$ 542 mil no nosso orçamento, para que nós possamos, então, fazer esse gasto, usar essa despesa no CPI, que é um centro de pesquisa informática, tanto na FEMA quanto no IMESA. A prefeitura recebe, então, essa peça, encaminha para a Câmara e diz, olha, a Câmara precisa, então, me autorizar. Então, passou pela nossa comissão, pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Orçamento e vem agora para o Plenário, para que nós possamos, então, aprovar ou não essa abertura de crédito. Então, a FEMA pede para que nós possamos abrir no crédito dela R$ 542 mil, que são frutos de remanejamento. Ela tinha o orçamento inicial de R$ 15 mil para gastos patrimoniais, R$ 460 mil para gastos aí com pessoa jurídica, terceiros, R$ 20 mil aí para pessoa jurídica do IMESA, R$ 10 mil para despesas pessoal, variáveis, de pessoal civil. Então, ela está fazendo uma mudança agora, jogando, então, R$ 15 mil no orçamento para pagamento de pessoal civil, R$ 20 mil para usar no centro de pesquisa informática, R$ 12 mil para as obrigações patronais e R$ 495 mil para que o Instituto Municipal de Ensino e Mesa possa, então, fazer essas questões de manutenção do apartamento, que são para recursos, equipamentos e material permanente. Eu só fiz questão, presidente, de falar um pouquinho desse projeto para não ter confusão na cabeça das pessoas que nos acompanham. Todas as vezes que nós vamos votar recursos no orçamento da FEMA, há sempre uma confusão das pessoas acharem que a Prefeitura está destinando, então, recursos que é dela para a FEMA. E não é isso. A FEMA está pedindo apenas uma autorização para que a Prefeitura, para que a Câmara Municipal autorize um remanejamento no orçamento interno que é dela. Não vai sair um centavo da Prefeitura para os cofres da FEMA. A FEMA hoje, com o seu trabalho, o qual parabenizo a Vossa Excelência também, que faz parte da FEMA, uma professora querida, uma pessoa que realmente abraçou essa faculdade, o Mesa. E hoje a FEMA é o que é por ter pessoas como Vossa Excelência, presidente. Então, hoje a FEMA é autossustentável, não visa lucro, tudo aquilo que ela tem de recursos, das mensalidades que ela recebe dos seus alunos, ela é investida na própria faculdade. Hoje a FEMA é uma faculdade de excelência, referência para todo o estado de São Paulo e também para o Brasil. Antigamente nós tínhamos alunos que saíam de Assis, que iam estudar em Marília, em Londrina, presidente Prudente, e hoje é o contrário. As pessoas saem das suas cidades e vêm estudar na FEMA em Assis, tamanha o grau que a FEMA chegou. Então, presidente Dedé, eu só fiz essas pequenas considerações para que ninguém que está nos assistindo depois vá postar nas redes sociais, vá falar por aí que nós estamos autorizando a Prefeitura dar dinheiro para a FEMA. Não é nada disso, não sai um real da Prefeitura para a FEMA. A FEMA tem o seu orçamento e pede apenas que a Câmara aprove mudanças no seu orçamento interno, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Olhando de forma o projeto, entendo que é um recurso que vai ser muito bem aplicado, porque vai ser destinado às questões de informática da FEMA. Nós sabemos hoje o quanto a FEMA é um polo de excelência nas questões de informática, pelos alunos que se formou, pelo curso em Ciência da Computação, enfim, por tudo aquilo que ela tem ao longo da sua história. Então, Dedé, o projeto é simples, mas eu optei por fazer essa explanação, porque todas as vezes que nós aprovamos a abertura no orçamento da FEMA, há sempre uma confusão na cabeça das pessoas, achando que nós estamos autorizando recursos da Prefeitura para a FEMA. Não é nada disso. A FEMA, então, vai usar o recurso que é dela, apenas está pedindo uma autorização para suplementar um recurso que ela já tem. Obrigado, presidente. Quero ter ajudado no debate. Eu que agradeço. E também gostaria de fazer uso aqui da palavra, no caso da explanação do projeto, bem brevemente. Tivemos uma aula aí com o Célio Diniz. E ressaltar essa questão. A FEMA é uma fundação municipal, mas no modelo fundação, ela pertence à administração indireta do município e ela possui recursos próprios. A FEMA tem uma boa gestão desses recursos. Então, lembrando ainda que nós não temos fins lucrativos, todos os recursos que nós recebemos e a maior parte deles vem do IMESA, que é a parte acadêmica, então vem das mensalidades e esses recursos são aplicados dentro da FEMA ou fora da FEMA também. Hoje a FEMA assumindo aí as policlínicas nas unidades básicas dos bairros, o compromisso lá com a ALA SUS, da Santa Casa, o compromisso com o Cine Piracaia, o compromisso com a cultura, além da educação, a cultura, a saúde. Então, são recursos que nós investimos nos alunos e também na população. não são recursos que a FEMA possa usar de uma forma sem pedir autorização aqui para essa Casa de Leis. Nós temos que passar nossos projetos e, por aqui, isso tem grandiosidade. porque demonstra compromisso, demonstra transparência e também a visibilidade naquilo que está sendo investido. No caso, hoje, nós temos aqui um investimento no Centro de Pesquisa e Informática. Então, exatamente isso. Não saem esses recursos, não saem dos cofres da Prefeitura. São recursos da própria FEMA, que são recursos investidos na instituição e no município. Coloca em discussão novamente o projeto número 96 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 542 mil, junto ao orçamento de 2020. Em discussão? Pela ordem, Sr. Presidente. Pode dar para o Valmir. O Valmir. O Valmir. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Valmir, pela preferência. O meu, acho que só pela ordem, eu acho que eu vou conseguir espanar. Ouvindo o Célio Diniz fazer as suas considerações, eu me lembrei de quando eu iniciei a faculdade em Marília, na Fundação Eurípides, no ano de 2000, nós iríamos, iria para Marília, 16 ônibus, todos lotados, 16 ônibus de Assis, levando universitários para Marília. Já na conclusão do meu curso, no ano de 2005, iria apenas dois ônibus para Marília. Hoje, a FEMA é uma referência, sem sombra de dúvida, está caminhando para se tornar uma universidade, com inúmeros cursos, com projetos, já com liberação do MEC, de novos cursos de arquitetura, engenharia. Hoje é impossível nem falar sobre o desenvolvimento de Assis, sem incluir as universidades, dentre as quais a FEMA é de suma importância, principalmente no que diz respeito às políticas públicas da saúde, logo mais em infraestrutura, em urbanismo, etc. Então, os moradores de Assis só têm a agradecer e a ganhar com a instalação da FEMA, com a vida da FEMA, e todos os seus recursos são reinvestidos em pesquisa, em desenvolvimento educacional e também a nível social na nossa cidade. Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero agradecer o toque. Agora, continuo em discussão, vamos seguir aqui o rito, o projeto de lei 96 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para isso que se especifica, no valor de R$ 542 mil, junto ao orçamento de 2020. Em discussão, com a palavra o sargento Valmir de Anísio. Muito bom. Professora Dedé, presidente, demais colegas vereadores, gostaria de elogiar bastante o Sérgio Diniz pela palavra, pela forma que ele já desenvolveu a parte técnica do projeto. Só uma observação, Sérgio, você deu uma invertidinha. O artigo 2º é de onde está saindo o dinheiro, e o artigo 1º é onde vai ser usado. Talvez você confundiu um pouquinho e você inverteu. Vai ser usado no artigo 1º e sai do artigo 2º. E gostaria aqui de fazer mais uma crítica construtiva também, que a gente vem falando isso ao longo desses três anos e nove meses. A FEMA, professora Dedé, sempre se destacou, quando manda o projeto para essa Casa de Leis, vem uma bela de uma missiva, de um ofício assinado pelo presidente lá, por todo mundo. E, neste projeto, não veio nada. Não veio nenhuma cartinha, nenhum bilhete, não veio nenhum apontamento dizendo dessas necessidades que ficaram explícitas na exposição de motivos, mas, com base nos projetos anteriores, onde o Eduardo sempre nos encaminhou um relatório lá da FEMA, dizendo, olha, nós vamos tirar o dinheiro daqui para pôr ali, fizemos aqui as reuniões, etc. Nesse projeto, se vocês observarem, está aí no site da Câmara, não tem nada da FEMA, não tem nenhuma solicitação da FEMA pedindo para a Prefeitura e, por sua vez, encaminhando para a Câmara. É só uma crítica construtiva na elaboração do projeto de lei. Mas, com certeza, ficou bem esclarecido, o Célio passou bem, a professora Dedé, o Roque, né, falou, nós vamos votar favoravelmente, mas gostaria de, como legislador, como fiscalizador, e até para mostrar que a gente leu o projeto, que acompanhou o trabalho de vocês, que não foi em vão, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Orçamento, ficou esse pequeno detalhe aí, professora Dedé, da falta de um documento da FEMA provocando essa mudança de verba, né. Mas, caso tivesse algum interesse e alguma dúvida, a gente poderia fazer por ofício ou por requerimento e, de acordo com a exposição de motivo, creio que, da minha parte, não vai haver nenhum entrave na aprovação do projeto. Muito obrigado, eram essas as minhas colocações. Eu que agradeço, presidente. Pela ordem, Sérgio. O vereador Fulmer tem razão, é que eu estava usando a mesma tela que eu estava usando aqui do notebook para falar, é que eu estava lendo o projeto. Então, eu fiz essa inversão aí. Obrigado pelas correções. E também, Dedé, muitas vezes, quando eu vi vários projetos que vieram para casa, muitas vezes eles vieram, inclusive, com a cópia da ata, né, porque muitas coisas que vieram para a Câmara, né, de investimentos, de autorização, passou pelo conselho curador, né, por reuniões, por discussões. Então, às vezes, vinha uma cópia da ata, né, que isso foi aprovado no conselho curador, depois encaminhado, junto com o ofício responsável da Fema, para o executivo, né. Então, isso não diminui o projeto, mas é interessante, porque nos dá mais subsídio, saber que foi discutido com o conselho curador, pessoas que participaram, quais são as classes representativas, né. Isso é interessante só para a gente saber, mas nada que diminui o projeto, o trabalho da Fema ao longo desses anos. Parabéns, mais uma vez, porque esse dinheiro será bem investido na faculdade. Obrigado. Tem razão, sério, eu também concordo, Sr. Sérgio Almeida Dionísio. Continua em discussão o projeto de lei nº 96, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, para os fins que especificam, no valor de R$ 542 mil, junto ao orçamento de 2020. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto, ao projeto, respondam sim, os contrários, respondam não. Vereador Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão votou sim. Vereador André Borracha. Sim. Vereador Carlão Binato. Voto sim. Vereador Célio Diniz. Sim, a nossa Fema. Vereador Gordinho da Farmácia. Sim. Vereador Camarguinho vota sim. Vereador Chico Panela. Voto sim, Camarguinho. Vereador Timba. Vereador Timba vota sim. Vereador Bigode. Voto sim. Vereador Nilson Pavão. Voto sim. Vereador Reinaldo da Cremos. Reinaldo vota sim. Vereador Roque Vinícius. Voto sim. Vereador Sargento Valmir. Voto sim. Vereador Vinícius Simili. Voto sim. Computando aqui os votos, o projeto de lei número 96 do Poder Executivo obteve 14 votos favoráveis. Então, sendo aprovado o projeto. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, sobre a proteção de Deus, vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Conforme a resolução número 83 de 2003, passaremos agora a oração do Pai Nosso, que será proferida pelo Sargento Valmir de Onísio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Sérgio. Na semana passada, eu confesso que eu havia me esquecido, mas eu gostaria de oferecer esse pai nosso, acho que a dona Clarice, se não me engano, e a mãe da Tânia, que trabalha conosco aí nos Sinais, na TV, ela veio, infelizmente, faleceu na semana passada. Nós não pudemos expor a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso respeito à Tânia e aos seus familiares. Então, eu gostaria que esse pai nosso, um pouco atrasado, mas ainda em tempo, fosse extensivo. Então, a Tânia, a Cíntia, ao esposo da dona Clarice, que faleceu, enfim, a toda a família, porque realmente foi um momento muito difícil. Por mais dessa oração, então, possa ir a ela e a sua família. Obrigado. Bem lembrado, Sérgio e Tânia, uma pessoa tão aqui, importante para nós, que traduz as libras, aliás, traduz as falas pelo meio do código de libras. Infelizmente, ela perdeu sua mãe na segunda-feira passada. Então, agora, a oração do pai nosso pelo sargento Valmir Janice. Autorização da senhora, eu também gostaria de estender o... Pela ordem, presidente. Opa! Claudecer? Claudecer? Pela ordem. Não, é só para... Nesse pai nosso também, colocar o senhor Maurício, ela era prudenciana, que faleceu também. Então, que é uma pessoa especial no Complexo da Poder Anciana, fazia uma parte social fantástica, né, dentro dos trabalhos das pastorais, dentro do Complexo da Poder Anciana. Então, é só esse pai nosso para ele e para toda a família também. Senhora presidente, gostaria que a autorização da senhora estenda esse pai nosso também para todas as vítimas, né, do Covid, e em especial para todas as pessoas que estão no enfrentamento dessa pandemia, que ainda estamos numa situação, teoricamente, numa situação melhor, com fase amarela, mas continuamos aí com pacientes internados, aguardando. Então, que Deus possa abençoar os médicos, os enfermeiros, os policiais, enfim, todas as pessoas que estão lidando na linha de frente com essa doença e as famílias que perderam seus entes queridos para essa doença. Amém? Exatamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino poderia glória para sempre. Amém. Encerrando mais uma sessão nessa segunda-feira, desejando a todos uma boa semana e até a próxima. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Legenda por Sônia Ruberti